Quem do céu porém desceu, tudo em meu lugar sofreu E por mim a cruz morreu, foi Cristo, foi Cristo Os meus pecados expiou, de toda pena me livrou Da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo Quem me trouxe igual pastor, seu cordeiro com amor Quem quis ser meu salvador, foi Cristo, foi Cristo Os meus pecados expiou, de toda pena me livrou Da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo Quem cumprindo a compaixão, defleteu meu coração Deu-me plena salvação, foi Cristo, foi Cristo Os meus pecados expiou, de toda pena me livrou Na maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo Quem diz não te deixarei, nem te desampararei Sempre te socorrerei, é Cristo, é Cristo Os meus pecados expiou, de toda pena me livrou Da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo Quem é digno de louvor, quem merece o meu amor É Jesus, meu Salvador, meu Cristo As minhas trevas dissipou, minha alma em perna ele sarou Meu coração ele alegrou, meu Cristo, meu Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto